Alexandre Carvalho do canal YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio, e no Facebook, com pesquisa olímpica Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar a natação feminina, a prova de mar aberto, a maratona aquática, vamos dizer, distância de 10 quilômetros, uma prova que ingressou no programa olímpico em 2008, nos Jogos Olímpicos de Beijing, e foi realizada nas outras duas edições. Cada país, Holanda, Rússia e Hungria, cada um desses países possui um total de uma medalha de ouro olímpica. Holanda, Rússia e Hungria venceram as disputas que foram realizadas até o momento. Em 2017, no campeonato mundial, a francesa Aurélie Müller conquistou a medalha de ouro à frente da equatoriana Samanta Arevalo, e a italiana Ariana Bridge empatou com a brasileira Ana Marcela Cunha na terceira colocação. Raquel Bruni, que foi medalhista de prata no Rio de Janeiro, ficou na quinta colocação. A norte-americana Halle Anderson, medalhista, em Londres, em 2012, ficou em sexto lugar, seguido da alemã Unran e também da húngara Olasso. Nas etapas de Copa do Mundo, tivemos vitórias da Ariana Bridge em cima da Ana Marcela, Ana Marcela depois derrotando a Ariana Bridge, Ana Marcela de novo derrotando as italianas, Bruni e Bridi, a italiana Bridi derrotando as brasileiras, Ana Marcela Cunha e a Viviana Jungblut, a Raquel Bruni derrotando a Jungblut, a Arevalo do Equador, a Aurélie Müller da França derrotando a campeã olímpica, a Sharon Van Rooventhal à frente da Ariana Bridge, e a Ariana Bridge derrotando a Raquel Bruni à frente da Apoliana Okimoto, que foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Tanto a medalhista de prata, a Raquel Bruni, quanto a Apoliana Okimoto, medalhista de bronze, perderam para a italiana Ariana Bridge. Aqui é um resumo das etapas da Copa do Mundo, três vitórias da Ariana Bridge, Ana Marcela Cunha com duas vitórias, a Raquel Bruni e a Ovele Müller com uma vitória a cada uma, um domínio da brasileira também, a Viviana Jungblut, conquistando três posições de pódio, e a Ana Marcela Cunha também com um bom desempenho, obtendo duas vitórias e duas medalhas de prata. Então um certo domínio de Itália e Brasil nessa temporada. Em 2018, várias etapas de Copa do Mundo, a Sharon Van Rooventhal da Holanda vencendo essa primeira etapa à frente das alemãs, depois a Helle Anderson, outro nome forte nessas provas, medalhista olímpica em Londres em 2012, conquistando vitória, e a Ana Marcela Cunha depois conseguindo vitórias em cima da Helle Anderson e da Raquel Bruni. De novo a Ana Marcela Cunha vencendo mais uma etapa à frente da Viviana Jungblut, a Xin Xin da China, campeã diante da Raquel Bruni, outra vitória da Xin Xin, da chinesa, muito forte, e a Ariana Bride da Itália conquistando a última etapa. Um resumo, a Holanda com uma vitória, os Estados Unidos também, a Itália com a Ariana Bride com duas vitórias, e a Xin Xin da China com duas vitórias, assim como a Ana Marcela Cunha. A Ana Marcela Cunha ainda obteve uma medalha de prata e duas de bronze nessas etapas de Copa do Mundo, e rivalizou bastante com as italianas, porém não tanto quanto na temporada de 2017. Em 2019 o campeonato mundial foi vencido pela chinesa, a Xin Xin derrotou a Helle Anderson dos Estados Unidos, e a Raquel Bruni da Itália empatou com a Lara Grangeon da França, dividiram as medalhas de bronze, foram duas medalhas de bronze na prova. E a Ana Marcela Cunha do Brasil acabou na quinta colocação, à frente da Ashley Tuchel dos Estados Unidos, da Karina Lee, da Austrália e da alemã Rafinha Wunha. Nas etapas de Copa do Mundo de 2019, um forte domínio da Ana Marcela Cunha do Brasil, conquistou cinco vitórias nessas etapas, a Ariana Bride da Itália obteve três, e a Raquel Bruni, também italiana, obteve uma vitória, e as italianas também tiveram grande desempenho na conquista de medalhas de prata, a Raquel Bruni e a Ariana Bride, a Raquel Bruni com três medalhas de prata, a Ariana Bride com duas, a Ana Marcela Cunha do Brasil também com duas medalhas, e medalhas de bronze também, a Raquel Bruni e a Ariana Bride, um domínio de Itália-Brasil, novamente, como ocorreu em 2017. O resumo geral da prova, a Sharon Van Roovendal, campeã olímpica, frente da Raquel Bruni e da Poliana Okimoto do Brasil, primeira medalha da natação feminina do Brasil em Jogos Olímpicos, curiosamente, vindo do mar aberto, da maratona aquática. E nos campeonatos mundiais, a Itália é o único país com duas medalhas, a Raquel Bruni e a Ariana Bride conquistando medalhas, respectivamente, em 2019 e 2017, campeonatos vencidos pela Aurélie Müller, da França, em 2017, pela chinesa Xin Xin, em 2019. O Equador obteve uma histórica medalha com a Samantha Arevalo, e a Halley Anderson, dos Estados Unidos, também ficou com uma medalha de prata. E a Ana Marcela Cunha, que obtém resultados em provas mais longas, melhores resultados em provas mais longas, também conquistou uma medalha de bronze em 2017. No ranking mundial, pelas etapas de Copa do Mundo, um domínio de italianas e da brasileirana Marcela Cunha. A Ana Marcela Cunha foi campeã em 2018, e em 2017 e 2019 ficou na segunda colocação. Já a Raquel Bruni, da Itália, também teve um desempenho parecido, com um primeiro lugar em 2019, um segundo lugar em 2018, e terceiro lugar em 2017. Ela foi evoluindo a cada temporada dentro desse ciclo olímpico. A Ariana Bride, com duas posições, o primeiro lugar em 2017, um terceiro em 2019, e a campeã olímpica holandesa, Sharon van Roovendal, conquistando um terceiro lugar em 2018. Nos campeonatos continentais, nas grandes competições, além dos campeonatos mundiais, a Halley Anderson, dos Estados Unidos, venceu o campeonato Pan-Pacífico, à frente da Karina Lee e da Ana Marcela Cunha, que obteve uma medalha de bronze no Pan-Pacífico. E no campeonato europeu, a Sharon van Roovendal, campeã olímpica, confirmou seu favoritismo, obteve a medalha de ouro à frente da Giulia Gabrieleschi, da Itália, e da Esmiver Moylen, da Holanda. E nos Jogos Pan-Americanos, Ana Marcela Cunha confirmou sua condição, de grande nadadora, maratonista aquática, no continente, obteve a medalha de ouro à frente da Argentina, a Biagioli, e a brasileira Viviane Jungblut conquistou a medalha de bronze. A lista de favoritos, uma lista grande, porque essa prova possui muitas variáveis, a chinesa, a Xin Xin, campeã mundial, candidata à medalha de ouro, a Helle Anderson, que já foi medalhista olímpica, medalhista mundial também, Raquel Bruni, que foi medalhista no Rio de Janeiro, medalhista de prata, Ana Marcela Cunha, ganhadora de várias medalhas de ouro, no campeonato mundial, Arianna Bride, da Itália, também destaque no cenário, no circuito mundial, Lara Gangeon, da França, e a campeã olímpica, Sharon Van Roovendal, da Holanda, fortíssimas candidatas à medalha de ouro. Lutando por pódio, seria até interessante baixar um pouco essa tela, lutando por pódio, Ana Olasch, da Hungria, Leonie Beck, da Alemanha, Karina Lee, da Austrália, Finia Wunham, da Alemanha, a norte-americana, Ashley Tuchel, e a Aurélie Müller, da França, que já foi, inclusive, campeã mundial. E na condição de zebra, entrando aí, podendo surpreender, eventualmente chegar ao pódio, a francesa Caroline Gusset, a Samantha Arepa, do Equador, a brasileira Viviane Dioglut, Esme Vermoilen, da Holanda, Mouhane Tian, da China, Julia Gabrieleski, da Itália, da Itália, a peruana, Maria Abramão Arias, a Chelsea Gubeca, da Austrália, Angela Maurer, da Alemanha, e o Mikida, do Japão. São várias competidoras que podem surpreender dessa dificílima prova que é a maratona aquática. E a posição das atletas aqui, já com a apresentação da foto delas, a Xin Xin, da China, obteve duas medalhas de ouro na Copa do Mundo em 2018, em 2019, foi campeão mundial e obteve uma medalha de bronze na Copa do Mundo. Percebe-se que é uma atleta com esse grande destaque na grande competição que foi o campeonato mundial, entretanto, não figura com muito destaque nas etapas de Copa do Mundo, uma atleta que se preserva mais para as grandes competições. A norte-americana, Helen Anderson, medalha de escuta de prata nos Jogos Olímpicos de 2012, no Mundial de 2017, ficou apenas na sexta colocação, Copa do Mundo de 2018, obteve uma medalha de ouro, uma de prata, e no campeonato mundial de 2019, alcançou também a medalha de prata. A italiana, Raquel Bruni, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2016, quinta no Mundial de 2017, na Copa do Mundo, obteve duas medalhas, uma de ouro, duas de prata, em 2018, de novo, três medalhas na Copa do Mundo, duas de prata e uma de bronze, e em 2019, teve um grande resultado, ficando com a medalha de bronze, no campeonato mundial, e nas etapas de Copa do Mundo, conquistando um total de seis medalhas, uma de ouro, três de prata e duas de bronze. A brasileira, Ana Marcela Cunha, medalhista de bronze, em 2017, na Copa do Mundo, obteve quatro medalhas, duas de ouro e duas de prata, em 2018, de novo, destaque na Copa do Mundo, com a conquista de cinco medalhas, duas de ouro, uma de prata e duas de bronze, e em 2019, ficou em quinto lugar, no campeonato mundial, mais nas etapas de Copa do Mundo, faturou cinco medalhas de ouro, e duas de prata. Um total de dezesseis medalhas, nas etapas de Copa do Mundo, dentro do circuito mundial, dentro do ciclo olímpico, 2017 a 2019. E por fim, a italiana, Ariana Bri, de bronze, no mundial 2017, ganhadora de seis medalhas, em etapas de Copa do Mundo, no mesmo ano, três de ouro, uma de prata, duas de bronze, em 2018, obteve duas medalhas de ouro, nas etapas de Copa do Mundo, em 2019, também teve um grande destaque, com a conquista de seis medalhas, nas etapas de Copa do Mundo, três de ouro, duas de prata, e uma de bronze. Logicamente, há outras atletas, candidatas, nessa prova, mas o top five, desse ciclo olímpico, inclui a italiana, Ariana Bride, a brasileira, Ana Marcela Cunha, a italiana, a Raquel Bruni, a norte-americana, a Hayley Anderson, e a chinesa, a campeã mundial, Xin Xin. Vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sou Rurso, blogs de geografia olímpica, Olitoque 2020, favoritos para Tóquio, e no Facebook, com pesquisa olímpica, Olitoque 2020, favoritos para Tóquio. Espero ter gostado, obrigado, até o próximo vídeo. O próximo vídeo. Tchau. Tchau.